Me faz deitar em verdes pastos E restaura as minhas forças E me guia por bons caminhos Através do Teu nome O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada mais me faltará Nada mais me faltará Diante de mim Prepara essa mesa E diante de meus inimigos Me defende e me acolhe O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada mais me faltará Nada mais me faltará Nada mais me faltará O Senhor é o meu pastor 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 Todos os dias Minha morada É a casa de Deus O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada mais me faltará Nada mais me faltará Nada mais me faltará Obrigado.